Eles já estiveram aqui no ano passado e continuam fazendo sucesso. Vocês já viram pelo timbre de voz como é bacana. Eu costumo dizer que eles são do estilo romântico sertanejo. Universitário. É verdade? Glauber e Glauco. Isso aí. Não é isso? Isso. E por que a escolha desse estilo? Já vem assim lá da infância? Na verdade, a nossa filosofia de música em si foi mais puxada com o papai. O papai sempre gostou muito de música sertaneja. Então, ele era muito fã do Dona Izete, fã do Chitãozinho e tal. E quando nós éramos crianças, nós tínhamos de 6 a 7 anos, tinha uma música que ele era louco, que chamava-se Galopeira. E era do Dona Izete. Clássico, né? É um clássico sertanejo, né? E o papai era louco pra essa música. Ele dizia assim, ah, eu vou ensinar eles a cantarem essa música. Então, assim, a gente até brinca nos shows, nas nossas apresentações, que a gente não pode deixar de cantar essa música. Porque, na verdade, foi ela que deu o pontapé inicial pra nossa carreira, pra nossa história com a música, né? Então, o estilo, a gente vem assim. Na verdade, a gente vem lapidando e vem acompanhando o que tem hoje no mercado. O que tá soltando no mercado. Então, como a gente atende, como a gente toca em casas de perfis um pouco diferentes, tudo a gente tem no nosso repertório. Então, a gente tenta agradar do mais clássico ao contemporâneo e aí por diante. E vocês, geralmente, no fim de semana, tem um dia que fazem show em Recife, é isso? Sim, todo sábado a gente tá na capital pernambucana, Recife. Todo sábado. A gente toca lá no Alto Bar, que é um ponte maravilhoso, uma coisa... Na Zona Norte aí. Como é que surgiu o convite pra vocês daqui, né? Fazem show aqui e todo fim de semana tá em Recife. Através do YouTube. Na verdade, foi assim, foi um lance, porque nós temos família, nossa família, assim, uma boa parte dela mora em Recife. São Pernambucano, minha mãe é pernambucana, nossa mãe é pernambucana. E tem uns primos lá e tal, tem um primo que é louco por música, só não é músico, mas é louco, gosta do negócio. É empresário, ele é empresário, não é automotivo. Automobilístico, é, automobilístico e curte demais a música. Então, ele disse ao Glauber, vou pegar, fazer uma ponte aqui, aí o pessoal viu a gente no YouTube, viu algumas coisas, e fizeram o convite, a gente já tem o quê? Seis meses, né? É, seis meses, praticamente seis meses a gente já tá todo sábado. Então, o trato assinado lá todo sábado, sempre tem Glauber e Glauco lá no Alto Bar. Vocês falaram que tem que se manter atualizado, a questão do repertório, né? Vai tá sempre inovando. Vocês, no intervalo, cantaram uma música da Marília Mendonça. Marília Mendonça e Henrique Juliano, né? Inclusive, vai tá nesse fim de semana aqui, a Marília, né? Vocês falaram pra mim, ela é compositora, ela não é... É, ela é uma tremenda compositora. Maravilhosa compositora, eu tive o prazer de conhecê-la em Fortaleza. Porque tem muita gente se perguntando, de onde surgiu, quem é essa cantora, então tá aí a resposta. A Marília, ela já acompanha desde os 12 anos de idade dela, na verdade, né? Então, hoje, os grandes nomes da linha sertaneja, hoje, grava a Marília Mendonça. Grava a Marília Mendonça. Tem grandes composições dela. Então, vamos tocar um pouquinho dessa música? Vamos lá, fazer uma música autoral da gente? Pronto, vamos, a primeira de vocês aí, Carol. Beleza, sentimento guardado. Tanta coisa pra te dar, só pra te fazer feliz. Ser inútil explicar, vem pra eu te fazer sentir. Eu quero ser só seu, eu quero, meu amor dentro do seu, só com você eu quero. Eu quero ser só seu, eu quero, meu amor dentro do seu, só com você eu quero. Vocês são pais, vocês têm filhos? Sim. Já qual é a idade? Sim. Têm três filhas. Não vão se surpreender, não. Não vão se surpreender, não. Aqui são sete, viu? A auto daqui dá sete. Três, quatro. Têm três filhas e o auto tem quatro. Nossa. Rapaz, não dá tempo de trabalhar, né? Dá, mas assim, tudo foi no começo. Agora tá mais tranquilo. Agora a gente tá com mais tempo de trabalho do que até pra fazer filho. Imagino que em casa já fica aquele clima gostoso, assim, quando vocês chegam de alguma viagem pra poder ouvir tudo. Nós somos separados, né? Tanto eu como o Glauco, mas assim, a gente tem, graças a Deus, uma comunicação com as meninas. Eu falo todos os dias com as minhas filhas, todos mandam foto, mandam vidinho. Legal. Então assim, a gente é bem presente. Manda mais pra elas aí também. Beijo, Maria Helena. Yasmin e Anne. Beijo, papai. Beijo pra Thaís, Flávio Neto, Aleph e a Giovanna. Nossa.